Alvaro Asconcelos, com a sua licença, com a sua bênção, uma palavrinha aqui para a Rádio Regional 1520, aqui da cidade do Ipú. E esse momento que o senhor participa tão especial do Jubileu de Prata do Padre Nonato. Como é que o senhor descreve esse momento de hoje? Um abraço e muito boa noite. Boa noite. Eu descrevo como um momento de grande alegria, de grande júbilo, de confraternização não só para a paróquia do Ipú, mas para a diocese de Sobral. O Padre Nonato tem sido um padre muito dedicado e nós somos muito gratos a Deus por sua existência, né? Então, que a paróquia do Ipú cuide bem do Padre Nonato, enquanto a diocese não precisar dele em outro lugar. É o nosso desejo, o desejo dos paroquianos do Ipú, que o Padre Nonato, apesar desses 16 anos, está sendo um pouco egoístas. Que ele fique a vida toda, não é verdade? Ou até a vida toda. De fato, é uma coisa que esse ano nós teremos várias transferências e depois nós vamos dar continuidade, porque a gente precisa fazer também com que outros experimentem também tantos talentos, né? O Padre Nonato vai estar dentro dessas transferências? Não, agora não. Agora não. Esse ano ele estava celebrando o seu jubileu, né? Muito obrigado pela sua mensagem final para toda a população. Que o 2016 seja o ano da misericórdia, como nos pediu o Papa Francisco, né? Muita misericórdia para todos, muita paz, muita harmonia, muita reconciliação. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.